que estão aqui, tá bom? Muito bem, vamos lá. Antes de mais nada, uma honra vocês estarem aqui nesse caos e optarem por parar um pouquinho aqui para me ouvir. Espero que valha a pena, porque tempo é um dos recursos mais valiosos e escassos que a gente tem. Esse cara sou eu. Não cai na prova, então não vou me ater muito a isso, porque o mais importante não é quem eu sou, mas se vocês gostam do conteúdo que eu vou compartilhar. Eu tenho três livros lançados. Adivinhe, isso também não cai na prova. Alguém aqui acessa o portal da Endeavor? Massa, sou mentor da Endeavor, escrevo lá. Tem muita coisa de graça, muita coisa bacana que pode nos ajudar a abrir a mente aí para o que a gente quiser na vida. Administradores.com, alguém? Massa, também escrevo lá. Turma aqui da Paraíba, gente boa, Leandrão, faz muita coisa massa. Eu sou muito ativo nas redes sociais, então tudo que eu faço, que eu vejo, em viagens para fora ou aqui, eu estou colocando lá com alguma interpretação. Inclusive, todos os gurus que dizem que Instagram não é espaço para textão. Eu vou contra os caras, porque eu faço textão no Instagram, então fazer o quê, né? Sabe por quê? Porque eu acredito que não tem guru. A gente pode ter mentor e até ídolo, mas a gente, guru, os caras dizendo o que a gente tem que fazer, eu discordo. Eu acho que você tem que seguir o seu caminho, eu vou mostrar um pouquinho disso. E eu estou nessas redes sociais aí todas e pronto. A coisa mais importante da vida, tá? Não esqueçam, família. Uma coisa interessante, nessas minhas andanças pelo mundo dos negócios, eu percebi que duas empresas que menos sentem dificuldade em tempos difíceis, têm a espiritualidade forte e têm a família forte dentro do negócio, tá? Então, isso é fundamental. Essa é a minha. A minha mulher é do meio, tá? Só para não terem dúvida. E a minha mais nova é essa daqui, ó. Bruna. Vamos lá. E para começar, por que eu gosto de falar da família? Só rapidinho. Alguém já assistiu a uma palestra minha aqui, um bate-papo? Então, eu vou passar rapidinho nesse papo. Eu morava em Salvador, fui transferido para Natal, a família da minha, a minha família toda daqui. E aí, eu estava na faculdade de administração, último ano. E aí, vale só um parêntese. Fazer faculdade ou universidade é importante, tá? Eu encontrei, eu estava fazendo mentoria um dia desse para um jovem, que ele disse que viu alguém na internet dizer que você não precisa de universidade. E ele abandonou. Eu quase boto ele para descer do meu carro. A gente estava viajando, eu estava fazendo mentoria, eu falei, só te dou a mentoria se você for comigo para uma palestra de uma pessoa. E a gente foi conversando. Por que isso? Porque o conhecimento não vem só do professor. E o ambiente da universidade forma a gente. Ali a gente faz conexões, a gente faz parcerias, a gente encontra a mulher da vida da gente, ou o marido, ou a nossa parceira ou parceiro. E aí, em um desses belos dias, uma amiga minha disse que a minha namorada estava passando, e eu não sabia que eu estava namorando, mas ela disse que namorava comigo há 15 dias. Aí a gente começou a namorar, 30 dias depois ela me pediu um casamento, eu perguntei se ela estava grávida, ela disse que não. E seis meses depois a gente casou. O que é que acontece? Essa mulher perdeu o pai com 14 anos, a mãe com 15, herdou um pequeno negócio. Então ela já era empreendedora. E eu era um cara SF, sem futuro. Certo? Pô, ei, rapaz. Totalmente sem futuro, eu era. E aí eu precisei de alguém na minha vida para me tornar uma pessoa melhor. Porque se não fosse Fabiana, que eu, além de ser apaixonado, sou fã dela, eu seria o cara mais SF. É colchãozinho na casa do papai, sabe? Para que sair daqui? Está tão bom. Ir para um mundo hostil lá fora. Mas aí eu vi que se eu não desse para a gente, a mulher me largava. E aí eu fui empreender. E aí eu trago o primeiro conceito para a gente pensar na vida, tá? Tem uma frase de um cara chamado Jim Rohn, que vocês já ouviram falar com certeza, que diz que nós somos a média das cinco pessoas com as quais a gente mais convive. Faz sentido isso? Faz sentido. Agora a gente bota isso em prática na vida? Nem sempre. Porque se eu quero ser uma pessoa empreendedora, ou se eu quero ser uma pessoa espiritualizada, eu preciso me aproximar de pessoas assim, pessoas melhores do que eu, para me tornarem a minha melhor versão. Eu desenvolvi uma ferramenta muito simples para você mapear as suas relações e se as relações te fazem bem, ou seja, são relações estimulantes ou se são relações tóxicas, que te fazem mal. E aí você mapeia e lá você bota outra que é que pessoas hoje você poderia conviver para te ajudar a realizar os seus sonhos. Por que você precisa conviver com elas e onde elas estão? Isso é tão importante, só para ter uma ideia, o mapa de conexões, que a gente vai construindo e as portas vão se abrindo a partir daí. Como eu vou deixar depois o link para você baixar os slides, baixa a ferramenta, quem quiser trocar ideia sobre ela depois, vai rolar. Então vamos lá. Lições de liderança para carreira ou para empresa. Quatro pontos do meu modelo mental e não só o que eu uso na minha empresa, mas também o que eu aprendi com um monte de gente bacana que eu vou convivendo, me dá o prazer de conviver, ele passa por pensar, elaborar, agir e medir. Todo e qualquer profissional ou negócio precisa ter esses quatro pontos do meu ponto de vista. O como você faz é outra história, mas precisa ter esses quatro pontos. Primeiro ponto, pensar. Para mim, essa reflexão é super importante. a gente precisa limpar a visão recheada do sucesso de outras pessoas. Primeiro ponto, moçada. O que danado é sucesso para você? O sucesso é seu ou alguém que está dizendo que você tem que seguir aquele caminho? Porque senão, tem até, ó, tem dez anos que eu falo sobre isso, mas lançaram um livro agora muito foda que vocês têm que ler, chamado A Sutil Arte de Ligar o Foda-se. Esse livro é muito massa. E esse livro fala exatamente o que eu acredito, que é o seguinte. Existe um mecanismo que não é aquele da Netflix. Esse mecanismo, ele diz para a gente que felicidade é ter o que você não tem. E aí, a gente passa a vida toda como se estivesse numa esteira que não vai levar a gente para lugar algum. E muitas vezes, eu estou correndo atrás de coisas que eu nem sei se é o que eu quero, porque eu não paro para pensar o que é felicidade para mim. Então, eu tenho que ter primeiro cuidado com isso. faz sentido? Então, cuidado, porque está cheio de fórmula mágica, cheio de coisas e gente querendo dizer, olha, você tem que ter um carro luxuoso, você tem que ter um startup, você tem que ter um app, quem disse? Pode ser que você tenha que ter, mas não porque alguém está dizendo que você tem que ter. Então, eu preciso ligar os pontos. Que danado é sucesso para mim? O que é que vai me deixar realizado? E aí, eu falo em realização e plenitude e não felicidade, porque não tem como a gente ser feliz o dia todo, a vida toda. Vai ter dia que a gente está puto da vida, tem dia que a gente está chateado e faz parte do jogo. Agora, está realizado, vai além de estar feliz. Então, eu tenho que ligar os pontos. O que é que mais pode matar a chance de cada um de nós aqui de transformação em realidade? No meu ponto de vista, nas minhas observações, passa por isso aqui. Contra o C, contra o V no sucesso de alguém, pressa, pressão, depressão. Eu tenho pressa de chegar logo, de ficar milionário, de montar um negócio, de ficar rico e esqueço de um monte de coisa. Então, como é que eu quebro isso? Primeiro, indo para o jogo, experimentando, testando sua ideia, a sua ideia só vai ser valiosa se o cliente comprar. Se tiver gente, se resolver problema. Um amigo meu disse que a gente só ganha dinheiro resolvendo o problema dos outros. Se a sua ideia não resolve problema, não vai dar dinheiro. Por que o cara vai comprar o que você está vendendo se você não resolve o problema de ninguém? Então, você precisa crescer. Porque resultado só acontece se você crescer primeiro. Eu digo crescer expandiamente. Estudar, pesquisar, conversar, trocar ideias. E aí tem um grande ponto, porque eu preciso subir a régua. Exigir mais de mim, exigir mais do que eu posso fazer para mim e para o mundo. Porque quando eu cresço, o meu resultado cresce ou as minhas chances de ter sucesso crescem. E aí, o que está acontecendo no mundo? Muitas mudanças. Todo mundo aqui conhece os quatro P's do marketing, certo? São esses aqui. Só que, se você montar um negócio hoje, seja qual for, baseado nesses quatro P's, as suas chances são bem menores do que se você migrar para isso aqui. Cliente não compra um produto e sim o porquê você faz o produto. Simon Sinek já dizia isso. A questão é, não é o que você faz, mas porquê você faz. Vou dar um exemplo. Tem uns amigos meus da Bahia chamado Eu Usaria, a marca. Eles não gostavam de moda, eles não entendiam de moda e abriram uma marca de moda. Vai dar errado, certo? Não quando você tem propósito. Porque o propósito é ir além de você mesmo. Quanto dinheiro você tem? 10 mil reais. Chegou para outro sócio, quanto dinheiro você tem? 10 mil reais. Vamos fazer o seguinte, o que a gente quer com as camisas? Transformar o mundo. Fazer o mundo um mundo melhor. Cada camisa que a gente vender, a gente vai doar uma camisa para a pessoa de rua. Beleza? Beleza. 10 mil reais, fizeram camisa para vender, 10 mil reais camisa para doar. No primeiro final de semana venderam tudo. Camisa que custa 85 reais. Deu tanto sucesso que eles mudaram para uma camisa e um prato de comida. Depois uma camisa e um óculos. E agora, para cada camisa comprada com eles, um dia de aula para a pessoa carente. No primeiro ano, um milhão de reais. Aí é o lance. Eu não penso primeiro na grana, eu penso primeiro na solução, no propósito. É isso que faz a diferença. E no mundo das startups, que eu convivo, eu tenho uma startup, a gente acabou de receber um aporte, o escritório em São Paulo. Ontem eu recebi a novidade que a gente acabou de ser aceito no Cubo, que é uma das melhores aceleradoras do Brasil. Massa. Só que a gente nunca pensou em vender para investidor nem nada. Quatro anos ralando. Num bate-papo com um investidor conversando sobre o que eu fazia, além de palestra e livro. Eu disse, essa sua empresa me interessa. Eu disse, é, é. Aí ele fez o aporte. Foram 600 mil reais de aporte, a gente conseguiu acelerar, botar inteligência artificial, um monte de coisa. Massa. Mas tem gente que já monta o negócio querendo o investidor. E aí eu esqueço que se não vender para o cliente, o investidor não compra. Então, o meu olhar é para o cliente. Vai ser tão massa o que você vai fazer que o investidor vai querer. E outra, será que vai precisar mesmo de investidor? Esse é um outro ponto. Então, primeiro propósito. Segundo, não é praça, é presença. E é onde você está e como você está. Porque a presença é como as pessoas te veem. Se for um aplicativo, é cuidar da experiência do usuário, é ser responsivo, é a interface, é a user experience, é tudo isso. Não é preço. Dá play aí para mim também, que sem querer eu apertei aqui no... Bota em modo apresentação de novo. Valeu. Obrigado. Não é preço, é percepção de valor. Não é o quanto você cobra. E aí vai uma coisa interessante. Pesquisa recente, feita com vendedores de alta performance. O vendedor de alta performance só fala de preço depois de 40 minutos de conversa com o cliente. Vendedor de baixa performance, nos primeiros 10 minutos, ele está falando preço já. E o que é pior? Ele diz o preço e diz assim, não, mas tem desconto. Ou seja, eu tiro o valor do meu produto, vai ser difícil vender. Então, isso é uma coisa importante. E por fim, não é promoção, são pessoas. Quanto mais pessoas gostarem do que você faz, do que você vende, mais gente vai vir atraído por eles, porque cada vez mais, vocês sabem disso, o cliente não é mais impactado por propaganda da marca, e sim por comentários e usuários. Mas tem mais quatro coisas que mudaram. Cliente só vai comprar, seja startup, porque vale uma coisa que salientar, que às vezes se esquece. Startup também é uma empresa, tá? Logo, tem que ter cuidado das pessoas, tem que vender, tem um monte de coisa. Não é uma entidade totalmente diferente. Então, os clientes vão comprar de pessoas que pensem além de você mesmo, do eu, para os eus ou nós. Pô, esse cara se preocupa comigo, esse marca se preocupa comigo. Dois, de ter para ser. meu amigo Kiko da Eusaria, ele disse que nós não somos teres humanos, somos seres humanos. Logo, eu vou fazer negócio com quem me pareça ser um cara mais bacana, competente, claro, mas foca no ser uma empresa massa para o cliente, para quem trabalha com você. Depois, grana como motivador para grana como consequência. A grana é, estou fazendo um bom trabalho, o dinheiro está caindo. Se não está fazendo, não vai cair dinheiro. E, por fim, de excelência para essência, porque não dá para ser bom em tudo. Escolhe no que você quer ser bom. Ponto. Por exemplo, a Disney, são quatro coisas essencialmente. Segurança, eficácia, show e cortesia. Eles escolheram ser bom nessas quatro coisas e eles são muito bons nessas quatro coisas, porque não dá para ser bom em tudo. Tá bom? Muito bem. Mais mudanças. Esse aqui é bacana. IBGE diz que a automação vai mudar a vida de 16 milhões de brasileiros. E aí, a minha amiga Marta Gabriel diz se você não quer ser substituído por um robô, não seja um robô. E aí, o meu amigo Silvio Meira, do César, diz o que é que distingue a gente de um robô? Essas três coisas. Se você tem que focar em alguma coisa, criatividade, imaginação e pensamento estratégico. São essas três coisas que vai fazer com que a gente seja valioso. O resto vai ser tudo automatizado. Advogado, médico, um monte de área simples que não exige cognição, interpretação, criatividade, planejamento estratégico, já estão sendo substituídas. E aí, o que a gente faz, então, para pensar melhor? Cinco coisas que eu percebo nos líderes por aí. Para pensar melhor, primeiro, coragem. porque a nossa tendência, muitas vezes, é seguir a manada ou seguir para onde as pessoas estão indo. Ah, é pedir alimentação, ah, é montar uma startup, ah, é ter um, sei lá, um negócio assim ou assado. E aí você vai e você vira mais um naquele meio. O grande lance é ter coragem e perceba que todos os nossos ídolos que são inovadores e que a gente idolatra, todos eles foram chamados de doido, maluco, insano, porque eles foram num caminho diferente. Segundo ponto, alguém já assistiu o filme A Vila? É daquele Webjais Shileman, não é? Ok. A galera ali só tem uma visão, não é? E a gente está fazendo isso, a gente precisa, além de ter coragem, quebrar os códigos. Google, Facebook, leva a gente a ficar no mundo que não nos permite ser criativo e descobrir coisas novas. Existe uma coisa que eu adoro chamado serendipity, encontrar onde você não estava procurando. E aí, onde você consegue ser inovador e criativo, mas para eu encontrar onde eu não estava procurando, eu tenho que fugir dos algoritmos. Eu assisto uma série na Netflix, lá embaixo disso, se você gostou disso, também vai gostar disso. O mesmo ator, o mesmo diretor, a mesma tomada. E aí? Eu não vejo nada diferente. Se eu gosto de Wesley Safadão, vai me trazer Simone Simara, Marília Mendonça e por aí vai. Ok. Se você gosta, eu respeito. Agora, não tem outra coisa fora disso? E aí a gente vai para o mundo físico e repete o algoritmo, só anda com as mesmas pessoas. Pessoas que gostam do que a gente gosta. Pô, se o cara é PT, não, não vou andar com esse cara. Se o cara é PSDB, porra, não vou andar com esse cara. Velho, se a gente não vê o diferente, a gente não cresce, a gente tem que ser provocado pelo diferente. Com respeito, tá? Com respeito. Então, na hora que você vai para o YouTube e vê, por exemplo, um tema que você não concorda, você não vai nem lá. Mas vai lá e dá uma olhada. Pô, eu acho uma baboseira o cara falar disso, é muito alta ajuda, mas deixa eu dar uma olhada. E aí, de repente, você, puta merda, isso virou minha cabeça. Então, eu preciso quebrar o código também no mundo físico. Terceiro ponto, solitude. Esse mundo de redes sociais, celulares, tá fazendo com que a gente não reflita mais. O meu dia hoje foi bom pra caramba. Eu tenho que parar um tempinho e perguntar por que meu dia foi bom. O que é que eu tenho a ver com isso? O que é que eu não tenho a ver com isso? Porque aí amanhã eu mudo meus hábitos, meus comportamentos, o que eu tenho que fazer e aumento as chances de dar certo amanhã. Quando eu não reflito que é solitude, eu dou chance pro azar e pra sorte amanhã. Tillet, um grande pensador, ele dizia assim, a linguagem criou a solidão pra expressar a dor de estar sozinho e criou a solitude pra expressar a glória de estar sozinho. Então tem momento, moçada, que eu tenho que estar eu comigo mesmo, sem celular, sem música, sem porra nenhuma pra me conectar comigo mesmo. Porque se eu não me conecto comigo, eu não chego a isso aqui, que é o terceiro ponto. Autoconsciência. Porra, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Qual é o meu papel? Qual é o meu propósito aqui? Qual é o meu chamado? Chamado é uma coisa muito importante, é um conceito muito massa que a gente usa pouco no Brasil, lá fora, eu falo muito de calling, calling, que é o teu chamado, e a gente muitas vezes tá sendo chamado pra fazer algo e fica, ó, não atende o nosso chamado, onde a gente podia ser mais útil, mais relevante e ir até mais feliz. E outra coisa importante. Esse mundo tá tão louco que eu tô passando muito mais tempo pensando no futuro ou preso ao passado do que vivendo o presente. Como é que eu construo o futuro? Vivendo o presente, velho. Não tem outro jeito. Eu tenho que viver o hoje pra construir amanhã, que é o tanto sonho. Não dá pra esperar chegar amanhã. E a última coisa pra gente pensar melhor, não parar de aprender. Quatro coisas pra gente não parar de aprender. E a eventos como esse, parabéns vocês que estão aqui. Pô, hoje, sexta-feira, vocês aqui assistindo palestra massa. Segundo, mentores, escolhem caras que você admira, que já chegaram, ou passaram por uma história, porque mentor tem que ter bagagem. Escolhe, eu tenho quatro que me ajudam demais. Três, pesquisa, estudar, estudar muito. E quatro, tem que fazer, né? Se não fizer, não aprende. E olha, que eu aprendi uma coisa com o Jason Fried do Basecamp, que é um sistema de projetos bem bacana. A gente não aprende errando, nem aprende acertando. A gente aprende refletindo sobre o erro e o acerto. Se eu não parar pra refletir, eu não evoluo. Então, isso aí ajuda a pensar melhor. E aí, e aí, tudo isso ajuda a transformar o modelo mental. Com quem eu ando, o que eu vejo, a coragem que eu tenho. Eu tenho que sair disso aqui, que eu vejo muito ainda nas redes e nos aplicativos. O cara monta um negócio, hashtag, vamos dominar o mundo. Eu não compro de uma marca que quer dominar o mundo. Eu compro de uma marca que quer melhorar o mundo. E esse é o grande modelo mental que eu tenho pra ser. O seu trabalho, o seu propósito na vida é pra melhorar o mundo. Mas, Fred, eu só atendo uma pessoa por vez. velho, você vai transformar o mundo por vez. Ponto. Transformar, fazer a diferença, o teu legado, a tua história. E aí, eu preciso abrir mão de algumas crenças. Algumas crenças são limitantes. Tipo, querer é poder. O que vocês acham? Querer é poder? Sim ou não? Tem gente que acha que sim, né? Se querer fosse poder, eu conheço um monte de gente que queria ser milionário e que não é. Simples. Existe um outro mecanismo, além do mecanismo de você ser feliz só tendo o que você não tem, que é o mecanismo da simplificação da vida. A vida é complexa pra cacete. E não adianta simplificar e dizer assim, querer é poder. Não é. Agora, querer é importante pra caramba. É muito. Quanto mais você quer, mais intensidade você bota naquilo que você quer. se eu consigo, você também, né? Não tem um monte de vídeo assim, ó. Eu era um estudante, tava na faculdade, lascado, mas eu consegui. Se eu consigo, você também. Mas logo depois, vem, compre o meu método. Tem um cara na década de 70 que dizia assim, eu não acredito em ser humano que ganha dinheiro com sua própria causa. Tá? Então, tem que ter cuidado com isso, porque não é bem assim. é só trabalhar duro. Hashtag famosa também, hard work. Hard work é importante. Mas se só trabalhar duro também fosse, não é. Veja que o que eu tô criticando aqui é a simplificação. É só fazer isso, é só fazer isso. Não é só fazer isso, é um componente de coisas. Tem que ser escalável. O mundo das startups, você tem uma ideia? É escalável? É não. Então, por que tem que ser escalável? E o conceito de small giants, pequenos gigantes, não serve? Né? Tem que ser disruptivo, essa é boa. Tem gente que fala de disrupção, não sabe nem o que significa. Deixa eu dizer uma coisa? Inovação tem dois tipos, básicos. Radical e incremental. A disruptiva é uma radical. Tem tanta coisa para melhorar, que é a incremental, melhorar o que já existe, que eu nem deveria estar pensando na disrupção. Se acontecer disrupção, ótimo. Mas olha a nossa vida em Natal, olha a vida na sua cidade, vê se não tem um monte de coisa que já existe, que pode ser melhorada. Então, se concentra nisso. E, por fim, tem que ter um startup. Não, não tem. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, terminou o pensar, beleza? Pusemos em frente? Vamos lá. depois que eu penso, eu vou elaborar. Elaborar as ideias e os planos. Alguém já viu isso aqui? Isso é um modelo de sucesso de Jim Collins, que é um grande pensador. E ele dizia que a gente, para ser feliz e realizar coisas, tem que ter, tem que fazer o que você ama, tem que fazer o que te paga bem e tem que fazer aquilo que você é competente. Porque, se você ama, é competente, não paga bem, você vai ser realizado, mas vai ser pobre. Mas o que é ser pobre para você? Se você, se paga bem, você ama, mas você não é competente, velho, não vai rolar, porque ninguém vai te contratar. E aí, se você consegue o News 3, massa. Mas olha que louco, existe uma filosofia milenar, que ficou na moda aí agora, mas não é modinha, chamada Ikigai, que incluiu um quarto ponto. Quer dizer, não incluiu, sempre existiu. Além de fazer algo que seja competente, que paga bem, e que você ama, tem que fazer bem para o mundo. Tem um aplicativo que faz um sucesso danado, de moda, que lá nesse aplicativo estão as marcas que estão sendo processadas por trabalho escravo, por trabalho infantil. E um monte de gente entra lá e não compra mais dessas marcas. Por quê? Pô, eu amo fazer, é competente, paga bem, mas não faz bem para o mundo. Esse é o grande negócio. estamos numa economia de propósito. E as pessoas, cada vez mais, vão decidir onde comprar a partir do impacto que aquela empresa faça no mundo. Então, pensa nisso na hora de montar o seu negócio. Pensando nisso, eu analisei o modelo mental dessa moçada e criei uma coisa chamada escape. Para você escapar de uma vida sem futuro, tudo começa com sonho. aí o Simon Sinek diz que tudo começa com um porquê. Aí eu me permito discordar dele, né? Que o porquê tem que ter um quê antes. O que é que eu quero? O sonho. Eu conheci uma empresa em Nova York chamada Greystone Bakery. Eles têm um processo de contratação chamado Open Hire. Na hora que ele vai contratar alguém em Nova York, ele não pergunta nada do passado da pessoa. Não interessa. E eles contratam ex-drogados, ex-detentos, gente de rua. Porque o sonho dele, o que ele quer transformar é a cidade de Nova York numa cidade de mais oportunidades e menos violência. A partir de um sonho, eu monto um negócio. E aí eles vendem brownies, aqueles docinhos. E aí eles dizem, a gente não contrata pessoas para fazer brownies, a gente faz brownies para contratar pessoas. Isso é propósito na essência. E aí é claro que esses caras vendem bem e estão crescendo para caramba. empresas com propósito valem 15 vezes mais na Bolsa de Valores do que empresas sem propósito do capitalismo tradicional ou selvagem. O chamado capitalismo consciente, para cada real investido na empresa, são 15 vezes mais retornos sobre vendas. Então, não é balela. Então, o que primeiro? O que é o seu sonho? O que você quer construir, seja com sua empresa, seja com a carreira? Aristóteles diz que a esperança é o sonho do homem acordado. O que é que o quê dá a nossa esperança de ter uma vida melhor, de ter um mundo melhor? Depois de eu ter o quê, eu vou porquê que o Simon Sinek falou, a causa, que é o porquê que eu vou correr atrás daquele sonho. Se o seu porquê for porque alguém lhe disse, porque o seu pai, porque o seu namorado, a sua namorada, ou alguém está ganhando dinheiro, ele não vai ser validado por você. porque minha amiga Luciana, ela diz assim, eu não preciso despertador, a minha causa me desperta. Ter um porquê para o seu sonho faz você acordar todo dia para fazer o que você tem que fazer, independente da vida estar boa ou não. E o terceiro ponto, importante, esse cara, isso rolou muito no Facebook, esse cara é um representante comercial, tem um carro, sofreu três acidentes porque corria demais. A mulher dizia, não corra, não corra, não corra, ele continuava correndo. Eles tiveram um filho, a mulher botou a foto do filho no odômetro do carro, no quilômetro 100. Chegava no 100, opa, por que eu não vou correr? Porque eu quero viver para ver meu filho crescer. Ela deu um porquê, uma causa, tá? Na Disney, para diminuir os acidentes com equipamento de proteção individual, EPIs, eles tiraram as regras, porque todo mundo sabe que tem que usar EPI, mas não usa. O que é que eles fizeram? Botaram a foto dos familiares dos funcionários logo na chegada para o trabalho. Por que que você tem que estar seguro? Tá ali. Não é uma lei que faz a gente fazer, não é uma regra. O porquê é seu. E, por fim, o para quê, que é o propósito. É a intenção, o propósito, o significado de propósito é a intenção. Aqui são meus amigos da Eusaria, primeiro ano, um milhão, vendendo camiseta com frases que eles acreditam. Olha a camiseta mais vendida, amor maior do que dinheiro. Mas não quer dizer que eles não querem ganhar dinheiro. Claro, vender é importante, ganhar dinheiro é importante. Agora, como a gente ganha dinheiro está mudando. Muito bem, não basta ter propósito, sonho e causa, tem que manifestar, você tem que vivenciar essa causa todos os dias. E duas coisas ajudam também, o seu modelo mental. qual a sua essência? Extrativista, só pensa no caixa ou transformador. Além de ter fluxo de caixa, que é importante, também tem fluxo de causa. Começar a ter indicadores na empresa que meça o impacto que você faz na vida das pessoas. Ter reunião, não só para ver o quanto vendeu, mas o quanto impactou na vida das pessoas. E aí você descobre como é que você faz isso. penúltimo ponto, agir. E aí quando a gente fala em agir, eu tenho esse mantra para a minha vida, movimento gera movimento. É uma adaptação de ação e reação. Primeira lei de Newton, é isso? É isso, Laje? Primeira lei? Você acha que é, né? Tá bom? Uma delas. Cuidado! Seguir um caminho não é garantia de sucesso, tá? Um cara teve sucesso, pô, vou fazer igual porque vai dar certo. Se ele voltar atrás e fizer o mesmo caminho, nem é garantia para ele. imagina para você. Então, ao invés de seguir um caminho, trilhe o seu caminho. Dá mais trabalho? Dá. Tem que ter coragem, lembra disso. Então, trilhe o seu caminho. Porque sucesso, eu aprendi uma coisa, não é trilho. É trilha. E a trilha é tua, cara. Tem que construir ela e descobrir coisas que te agradam. Que nem sempre vão ser coisas que os outros se agradam. Largar um curso de medicina no quarto ano e fazer artes. Você pensa assim, é maluco. Não, velho. Eu encontrei minha causa, encontrei meu chamado e eu vou estar feliz. Só que a nossa sociedade é muito focada no ter, não no ser. E a gente tem que lutar contra isso. Cuidado! pressa, pressão. E aí a gente tem um problema que é uma das maiores doenças do nosso século. Já tem a pressão de ter sucesso, de ser famoso, de ganhar dinheiro. E aí eu me boto mais ainda. Porque eu tenho um aplicativo há seis meses e ainda não sou rico. Seis meses. Três meses. Como eu falei, quatro anos para a gente chegar no break-nive da nossa empresa lá. No quinto ano, num bate-papo, surgiu a oportunidade, mas não dá. Escolhe o teu norte, que é só teu. Faz o exercício rapidinho aqui, é bem rápido, já estou quase terminando. Fecha o olho aí, rapidinho. Fecha o olho, aponta para o norte. Aponta para o norte aí, rapidinho, aponta para o norte. Bora, moçada, aponta para o norte, aponta para o norte. Agora abre o olho e olha aí. Quem é que está certo? Tem um monte de norte aqui. O norte certo é aquele que seu coração mandar, não é o norte geográfico, é o norte para a sua vida. Por isso que vai uma coisa que eu aprendi. Não é plano de carreira, não é plano de negócios, é plano de vida. Existe algo maior. Muitas vezes, a gente está insatisfeito com o trabalho ou com o negócio. Ao invés de empreendedor, a gente vira um empresidiário. Está num negócio que nem de longe é aquele que eu sonhei. Porque o meu negócio não está dentro do plano de vida. Então, primeiro, eu traço o meu plano de vida. Depois eu vejo que tipos de negócio ou carreira se encaixam dentro do meu plano de vida. Mas o que é que eu faço? Plano de vida, plano de carreira. E vamos ver o que é que vai dar. Tá? Então, esse é o primeiro plano de vida. Foco, sempre importante. Três recursos fundamentais. Tempo, energia e dinheiro. Como é que você gasta eles? Isso aí pode fazer toda a diferença. E aí vai o paradigma. Quem vocês acham que é o cara mais feliz e mais bem sucedido? Esse cara ou esse cara? O primeiro ou o segundo? O que vocês acham? O segundo cara, pra mim, tá? No meu conceito, o segundo cara, ele é tão bom, tão produtivo, tão focado, que nas quatro horas de trabalho ele matou a charada e agora ele pode dormir. O outro cara é tão distraído, tão desfocado, que ele tem que virar à noite pra fazer o trabalho que ele deveria fazer na hora se ele fosse focado e concentrado. Não precisa se matar de trabalhar. Você pode trabalhar até morrer, mas morrer de trabalhar, não. A gente tem que ser mais inteligente. Por isso que eu digo, não é hard work, é smart work. Eu vou trabalhar, virar à noite quando for necessário. Porque é necessário, não porque isso é a única condição pro sucesso. Não é. Pra ter smart work, tem que ter deep work, que é a concentração. Eu tô tão concentrado que eu não tenho distração nenhuma ao meu redor. Por exemplo, lá na empresa, é aquele ambiente aberto, startup, ambiente aberto. Toda hora um distrai o outro. Existe uma estatística que diz que quando você se distrai do seu trabalho, demora no mínimo 26 minutos pra você voltar ao estado de flow. No mínimo 26. Talvez você não volte mais naquele dia. E aí o que a gente estipulou? Mensagens via Slack e todo mundo com fone de ouvido. Se eu tiver sem fone, eu posso ser interrompido. Se eu tiver com fone, não posso ser interrompido. Porque senão eu perco a produtividade e eu tenho que ficar trabalhando mais tempo. E eu não quero. Eu quero cinco horas e ir pra casa, passar na academia, beijar minhas filhas, estar com minha mulher, assistir um vídeo na Netflix, porque é isso que vai me dar o gás pro outro dia. E aí eu chego no flow. É só dar significado. Tudo isso dá significado pro trabalho. E não esquece, as pessoas que você conhece, no conselho da nossa empresa, eu tenho o chefe de tecnologia pra América Latina da IBM, eu tenho o chefe CEO do CESA, Estudos Avançados do Recife, porque esses caras passaram na minha vida e eu soube cultivar amizade. Quando o negócio cresceu, quer ser conselheiro da empresa, ele não queria saber nem que empresa, estou dentro. Conexões. Com pessoas, você chega e as portas se abrem. Sem pessoas? Tanto é que a gente tinha uma empresa massa, quatro anos e nada acontecia até a gente chegar às pessoas certas. Você pode ter o melhor produto do mundo. Se não tiver quem venda, se não tiver conexão, você vai ficar lá e vai ficar vendo um monte de gente com ideia pior do que a sua, sendo bem sucedida e você achando que a culpa é deles. O que é pior. E pra finalizar, tenho que medir, eu tenho que mensurar, porque senão nada acontece. E tudo começa com autoavaliação. eu comigo mesmo lá no espelho. Solitude, auto-reflexão pra autoconhecimento. Depois, tem que ter plano B, moçada. Tecnologia tem esse termo chamado fallback. Se não der certo aqui, desvia pra cá. E você, se o seu plano A não der certo, qual é o seu plano B? Se a gente vai pra tecnologia, pra mim, o melhor exemplo de fallback, de plano B, é esse aqui, é a escada rolante. Concordam comigo que se a escada rolante quebrar, ela continua escada. Ela continua te levando. Agora é o elevador. Elevador não tem plano B. E se você tiver claustrofobia, ferrou. Vai ter que esperar o cara até chegar. Então, pensa em plano B. E, além disso, uma grande forma de mensurar é como você se sente todos os dias. Toda vez que você acorda pra ir pro trabalho, pra faculdade, você se sente assim? Ou você se sente, porra, vou pra faculdade, faculdade, porra, vou pra aula, porra, vou trabalhar. Isso é um grande indicador. Outra coisa importante pra gente finalizar na medida. Nós somos movidos, nós somos hormônio puro, né? Quanto mais ambiente de respeito eu tiver, melhor vai ser pra minha carreira. Porque se eu desrespeito as pessoas, além de não me conectar com elas, eu vou disparar nessas pessoas cortisol e adrenalina, que em excesso no organismo é estresse puro, é doença pura. São bons, adrenalina te ajuda a se defender, o cortisol te ajuda a se manter em alerta, mas em excesso te prejudica. Se você bate meta, mesma coisa, pode ir pra academia, endorfina e dopamina é massa, mas eu preciso de algo duradouro, o que vem através do respeito, serotonina e ocitocina. Me sinto feliz só em saber que tenho isso. Então, não esquece, fluxo de causa alimenta fluxo de caixa, fluxo de caixa alimenta fluxo de causa. Tenho que ter as duas coisas no meu negócio, no meu ponto de vista. Existem três papéis fundamentais pra quem quer montar um negócio ou pra quem quer uma carreira bacana. o seu lado empreendedor, que é focado no sonho, causa e propósito. Empreendedor é aquele cara inquieto, realizador e que inspira os outros a abraçarem o seu sonho. Mas você também precisa ser empresário, que é o cara que faz a gestão do dia a dia, do dinheiro, dos clientes, dos projetos. E você também vai precisar ser empregado, que é o cara que mete a mão na massa. Qual é o grande lance? É saber em que momento ser cada um desses. E se você não for algum desses, de jeito nenhum, aí você pode encontrar uma boa justificativa pra ter um sócio. Porque você pode ser um puto empreendedor e empregado e não ser empresário e ter um sócio empresário. Por exemplo. E aí você chega na realização. Pra finalizar, uma pesquisa que eu li diz que no início dos projetos a gente está super empolgado, só que a gente tem pouco conhecimento. Então, o que acontece é que eu tenho muita energia e pouco conhecimento pra executar? O tempo passa, eu tenho muito conhecimento, mas a energia cai. O que é que garante que quando eu tenho o conhecimento no topo pra me ajudar a aumentar minhas chances, eu continuo tendo o gás necessário? Aquilo que eu falei lá no nosso início. O que garante que você continue com a mesma pegada a sua vida toda no seu projeto é se esse projeto for base de um sonho, de uma causa e de um propósito. Porque é isso que te alimenta todos os dias. Beleza. pensar, elaborar, agir e medir. Movimento gera movimento. Como eu prometi, quem quiser ficar em contato é simples. Quem quiser os slides, eu também tenho uma lista de transmissão uma vez por semana, eu mando conteúdo de empreendedorismo, inovação. A lista de transmissão, eu prometo uma coisa, é o seguinte, a minha lista de transmissão não é a caverna do dragão. Pra quem não conhece, quatro jovens entram num submundo e eles nunca conseguem sair de lá, porque quando eles vão saindo, o Vingador coloca eles de volta lá pra dentro e tal. Se quiser sair porque não está gostando, hashtag sair, eu tiro vocês, tá? Sai na hora, garanto. Então, tem duas formas, você pode digitar esse endereço aqui direto no seu navegador, o app.co barra fradialicrim, já cai dentro da minha lista, ou você pode salvar o meu número e aí a gente pode conversar, trocar ideia, tem o maior prazer, não respondo rápido, porque às vezes eu estou em viagem, às vezes não tenho conexão, mas eu respondo, garanto. Aí vocês digitam lá a hashtag cpnatal, que aí eu vou mandar os slides dessa palestra, se além dos slides vocês quiserem ficar na lista, aí vocês botam hashtag conteúdo, que eu salvo o nome de vocês lá na minha agenda. E claro, vocês precisam salvar mais ou menos assim, você entra lá no seu navegador, digita o app.co barra fradialicrim ou vai na sua agenda, aí quando você digita a API desse sisteminha que eu uso, te leva lá para o WhatsApp, pergunta se você quer acessar o WhatsApp, sim, e aí você já entrou, e aí você digita a hashtag cpnatal e a hashtag conteúdo, tá bom? Simples assim. É isso. Foi bom para vocês? Desculpa a pressa aí, mas era pouco tempo. Valeu. Massa. Obrigado. A gente vai ter cinco minutos para a pergunta para o Fred Alecrim. Tem alguém interessado em fazer alguma pergunta? lá dentro agora? Não, três da tarde amanhã. Ah, três da tarde. Então, obrigado. Três da tarde. Valeu. Obrigado. No questions? Depois, quem quiser fazer pergunta no WhatsApp, estamos dentro. A pergunta ali. Ó, vai de leve na pergunta aí, senão sai correndo aqui. A gente percebe, como o senhor falou, que o empreendedor é aquele que deve transparecer suas ideias para os outros, convencer as outras pessoas. Algumas vezes, a gente parece ter a sensação de que está convencendo as pessoas e aí elas começam a seguir aquela sua ideia e tal, mas quando você se afasta um pouco, a pessoa muda completamente de rumo. A pergunta é, como plantar mesmo essa semente na outra pessoa para ela mesmo se virar com essa ideia, entender a ideia e ela ser autossuficiente? Bacana. Primeiro, existe um conceito de autogestão que eu acho que eu defendo. A gente tem que fazer a nossa gestão. A ideia só está plantada quando ela vira um hábito e a pessoa percebe que aquilo faz bem para ela. E isso leva um tempo. Então, se você quer realmente ajudar a pessoa, você percebeu que ela comprou a ideia, comprar a ideia, a primeira coisa é te dar atenção para ouvir a tua ideia. Esse é o primeiro desafio. O segundo é ele acreditar na ideia e o terceiro é botar em prática na vida dele. Se você quer ajudar essa pessoa e o propósito é esse, você precisa acompanhar ele até ele entender. Então, talvez um passo bacana é entender, explicar para ele como aquilo deve ser implementado na vida e como aquilo pode impactar na vida dele e oferecer para ajudar até que aquilo vire um hábito, por exemplo. Pelo menos é assim que eu procuro fazer. É isso? Fred. Eu. Como ser um empreendedor social sem ao mesmo tempo ser rotulado de aproveitador ou de estar aproveitando determinada mão de obra ou determinada situação para ganhar dinheiro? Óbvio. Eu, como empresário, eu viso lucro, eu viso a minha sustentação, mas também enxergo uma oportunidade de, no meu negócio, ajudar os outros. Então, como fazer tudo isso sem ao mesmo tempo ser rotulado, vamos dizer assim, de aproveitador? Massa. Excelente pergunta. Você sabe que eu tenho comigo mesmo uma dúvida muito grande em relação, por exemplo, eu tenho um projeto de redes sociais e que uma parte de tudo que eu faço, uma hora, toda vez que eu faço palha de uma hora, eu dou uma hora que eu me inspirei na Monja Coen e nesse meu amigo. Só que eu não divulgo isso, porque eu acho que ao divulgar eu vou ser taxado de, ah, o cara para vender está usando isso. Um monte de amigo meu disse que isso é besteira, mas isso me incomoda. Eu acho que o primeiro ponto é resolver você com você mesmo. Porque eu tive vários pontos para resolver na minha vida. Por exemplo, eu achava que antes se eu estou numa terça-feira à tarde em casa na piscina e alguém me vê, me chama de vagabundo e isso me incomodava. Hoje não. Eu adoro estar terça-feira à tarde na piscina porque eu trabalho para cacete. Eu trabalho de sábado e de domingo e gosto de estar isso. Mas primeiro eu tive que resolver isso comigo mesmo. Se o trabalho é bacana e ele é verdadeiro, como é que a gente se defende disso? Com transparência. Muitos trabalhos sociais legais que eu conheço pecam por não serem transparentes. Vou dar um exemplo. Aí eu usaria ter um quadrinho lá todo mês do quanto foi doado para qual entidade. E tem um contato caso alguém queira ir lá visitar. Teve uma pessoa que duvidou e disse olha, a gente te leva lá amanhã. Mas quando eu fui da última vez lá estava em novembro do ano passado sem estar atualizado. Aí eu cheguei para aqui Kiko, se você não atualizar a galera vai achar que vocês não estão dando. Porque existe o ser humano assim. Então o primeiro ponto para mim é garanta a transparência e a divulgação do como você está divulgando. Segundo, é viver isso daí. As pessoas vão perceber porque senão fica muito daquilo. Para mim empreendedorismo social vai além de compre tanto e dá um exemplo. Mac Dia Feliz. Os caras um dia no ano eles fazem aquilo lá. Tem gente que acha que isso não é suficiente. porque eles passam 364 vendendo uma comida que pode prejudicar por exemplo. Falando, não sei se é o caso, mas vou pegar um exemplo. Você tem que viver isso todo dia. Esses caras aí da usaria quando você vai lá no negócio você compra um produto você faz deixa uma mensagem positiva para o próximo cliente. E você puxa uma missão que você tem que fazer depois de mandar para eles que fez. Tipo, plantar uma árvore conversar com uma pessoa de idade que não tem amigo. Então ele te leva a tentar praticar aquilo. Mas já existe uma corrente do setor 2.5 que é o social mais o capitalismo que está crescendo. Quanto mais as pessoas perceberem isso mais essa nossa questão vai diluindo porque é pouco conhecido. Existe um selo nos Estados Unidos que chegou há pouco tempo aqui que é de B Companies que são as companhias que tem todo um critério para poderem serem consideradas sociais e fazer o bem. O Sebrae está começando a fazer. Então é aderir a isso e para mim está bem resolvido com você mesmo e o terceiro passo transparência total. Tá? Pessoal, infelizmente a gente não vai ter que ter mais para a pergunta mas Fred, muito obrigado pela palestra. Acredito que conseguiu passar aí um pouco desse conhecimento para você e para a galera. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, gente. Tudo de bom aí. Obrigado. Obrigado.